O meu nome é Tarly, tenho 22 anos, sou de BH, trabalho aqui como medidor, mas também no meu cenário de moda. Um dos meus sonhos é fazer moda em Paris. E, claro, também o mochilão da Europa, mas não para retornar ao Brasil, para ficar lá mesmo no mochilão. Conheço tudo que quero conhecer e vou lá ficar.